Olá pessoal, mais uma vez. Então, como havia dito na aula anterior, nesta aula nós vamos dar continuidade trabalhando os mesmos temas desta unidade sobre o Brasil e o Império, mas de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos discutir e resolver algumas questões, algumas atividades e isso irá nos ajudar a reforçar, a compreender todo esse processo, todo esse contexto dentro dos nossos conteúdos. Tá legal? Então, vamos lá aqui a nossa primeira questão que já está aqui no quadro. Então, vamos lá. Atividade de revisão. Então, nós temos aqui relativamente ao primeiro reinado, considere as afirmações a seguir. Ou seja, vamos primeiro trabalhar a questão de interpretação. Nós sempre falamos, sempre discutimos isso em sala de aula e reforço mais uma vez. É muito importante compreender o que é que a questão está nos pedindo. O que é que o enunciado nos solicita que a gente faça? Qual é o comando que ele nos orienta? Então, considere as afirmações a seguir. Então, nós temos aqui uma sequência de quatro afirmativas, né? Dentre elas, nós vamos entender qual delas está ou estão corretas, né? Então, vamos lá. Primeiro, a dissolução da constituinte, o estilo de governo autoritário e a repressão à confederação do Equador, acelerar o desgaste político de Dom Pedro I. primeiro. Então, aqui nós estamos falando o quê? De questões políticas, principalmente, ocorrido durante o primeiro reinado, né? Que possivelmente levaram ao desgaste da figura política, né? Ele dissolveu a constituinte? Sim. A Constituição de 1823 foi dissolvida, né? Para a criação de uma nova Constituição, a Constituição de 1824, porque a primeira não agradou ao próprio imperador, né? Estilo autoritário, isso demonstra um estilo autoritário? Sim, né? O poder centralizador, né? O poder moderador foi uma das formas de Dom Pedro governar de forma autoritária. A repressão à confederação do Equador? Sim. O que foi a confederação do Equador? Né? Foi justamente aquele movimento onde buscou unir algumas províncias do Nordeste com o objetivo de separar-se do restante do Brasil, né? Acelerar o desgaste político de Dom Pedro I? Sim, contribuí. Então, logo, a primeira afirmativa, ela é verdadeira, certo? O temor de uma provável recolonização, caso fosse restabelecida a união com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses? Vamos lá? Uma provável recolonização. Olha só, pessoal. Existia, quando o Brasil tornou-se independente em 1822, né? Existia, sim, grupo de interesse daqueles que defendiam que o Brasil mantivesse na situação de colônia e aqueles que defendiam que o Brasil tornasse livre, né? Então, o clube dos brasileiros defendia o Brasil independente. Já os portugueses, principalmente os grandes comerciantes que tinham ligação direta com a coroa portuguesa, né? Com o centro, com a metrópole, defendia, sim, que o Brasil continuasse na condição de colônia. Isso gerou atritos? Sim, verdadeiro, né? Terceiro, o aumento das exportações artrícolas e a estabilidade da moeda e a redução do endividamento externo foram pontos favoráveis do governo Dom Pedro II? Agora, vamos lá. Durante esse período, houve aumento das exportações? Não, né? Inclusive, é no início do século XIX que o açúcar brasileiro, que era o principal produto, ele começa a entrar em declínio, em decadência, né? Por causa, justamente, da concorrência com o açúcar da região das Antilhas, outras regiões como na Ásia também passaram a produzir açúcar, né? E isso vai diminuir a exportação da cana de açúcar. Então, isso vai agravar um pouquinho aí a economia brasileira. Teve estabilidade da moeda? Não. O Brasil estava passando por uma crise econômica. Redução do endividamento? Não. Desde a chegada da corte portuguesa no Brasil, até mesmo o processo de independência, quando Dom Pedro assume o governo, o Brasil está praticamente falido, né? Quando o seu pai vai para o Dom João VI retorna para Portugal, deixa os cofres brasileiros vazios, né? Dom Pedro I, em virtude da sua política, dos gastos e tudo mais, provoca o quê? Ainda mais o endividamento. Até porque, para o reconhecimento da independência do Brasil, Dom Pedro teve que tomar uma dívida, né? Tomar um empréstimo junto à coroa inglesa, aumentando ainda mais a crise econômica brasileira. Então, essa daqui é falso. Quatro. A cúpula do exército, descontente com a derrota militar na Guerra da Sisplatina. A Guerra da Sisplatina, vocês lembrem aí, que é a guerra que vai levar à criação do Uruguai. Aderiu à revolta que culminou na abdicação do imperador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, a Guerra da Sisplatina fez com que parte do exército, né? Este se revoltasse, né? Com que Dom Pedro I perdesse o apoio também do exército. Então, vale aí vocês destacarem, vocês pesquisarem e darem uma lidinha no que foi a Guerra da Sisplatina, né? E os principais fatores que levaram à abdicação do imperador, ok? Então, a quarta afirmativa, ela é verdadeira. Então, nós temos aqui a resposta, a letra D. Apenas um, dois e quatro estão corretos, né? Então, nós respondemos, resolvemos aqui esta primeira questão, beleza? Vamos à segunda. Vamos lá. Vamos tentar ser breves aqui. Em se tratando do problema da escravidão no Império do Brasil, pode-se dizer que, de 1845 a 1850, o governo Dom Pedro II começou a ter grandes problemas com os ingleses, por conta de uma lei promulgada na Inglaterra. Essa lei conduziu o Brasil a aprovar também uma lei, em 1850, que resolvesse parcialmente o problema relacionado com o sistema escravista. Essas leis, a inglesa e a brasileira eram, respectivamente. Ou seja, a questão está pedindo que a gente aponte as duas leis, né? Que interviram diretamente na questão escravista no Brasil. Uma inglesa e a outra brasileira. A lei inglesa, ela foi promulgada, né? Que coibia, que buscava resolver, né? Proibia o trabalho escravo. E, em 1850, foi aprovada no Brasil uma lei, né? Que também proibia a entrada de escravos no Brasil, né? Proibindo, assim, o tráfico de escravos internacional. Qual era essa lei? A lei do açúcar e a lei do ventre livre, não, não tem nada a ver. A lei do açúcar, isso aqui era uma lei lá que foi utilizada nos Estados Unidos. Então, nada a ver, né? A Bill of Heights e a lei dos sexagenários, também não. Lei do chá, também não, né? Que essa lei aqui, nós já vimos que foi a lei utilizada lá, né? Na processa da colonização das 13 colônias. Não tem nada a ver com o Brasil. Homestead Act e a lei de José Bonifácio, também não, né? E, por último, Bill of Heights e a lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Essa lei aqui, Eusébio de Queiroz, foi a lei criada no Brasil em 1850. Que coibia, né? Que acabava com a entrada do tráfico de escravos no Brasil. E a Bill of Heights foi uma lei criada, justamente, pela Inglaterra, com o objetivo de acabar de uma vez por todas com o tráfico de escravos internacionais, né? E essa lei também passou a forçar, também obrigava os países que ainda utilizavam da mão de obra escrava, né? A coibir a entrada de negros ou de africanos para o uso do trabalho escravo em seus territórios. E o mesmo aconteceu aqui no Brasil. Então, a alternativa correta é a letra E, tá certo? E aí, para vocês poderem compreender o que foram essas leis, a lei do ventre livre, quando ela se deu, a lei do sexagenário e, por último, a lei Áurea, também a lei José Bonifácio, vocês deem uma pesquisada em cada uma delas, que, inclusive, nós já tratamos destas nas aulas anteriores. Tá legal? Vamos lá? A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a dois partidos. O antes-partido progressista passou a chamar-se partido liberal, né? Dois partidos, olha só. Aí, nós temos aqui, vamos buscar compreender os pontos principais da questão. Um dos pontos principais é o quê? O golpe da maioridade. Que se dá em 1840. E aí, vai falar da questão política partidária, né? Se está falando de partido, está falando o quê? De política, né? Dois partidos. Antes, o partido progressista passou a chamar-se partido liberal, né? Partido progressista passou a chamar-se partido liberal. E o regressista passou-se a chamar partido conservador. Então, nós temos aqui partido liberal e partido conservador. Então, observe aqui. Só vai mudar a nomenclatura, né? Só vai mudar o nome dos partidos, do que eles eram antes do golpe da maioridade e como eles passaram a ser chamados após o golpe da maioridade. Ou seja, durante... Antes do segundo reinado, eles eram chamados de progressista, né? E passou a ser chamado de liberal. E antes, o regressista era chamado, assim como era chamado, passou a ser chamado de conservador. Certo? Então, vamos lá. Pode-se considerar como característica desses partidos. Quais são as características desses partidos? Apesar das diferenças que existiam entre liberais e conservadores, quais são os pontos em comum que unem esses grupos políticos, né? Então, é isso que a questão está pedindo. Quais são as características ou qual a característica que unem esses partidos? Ou seja, quais são os pontos em comum que tem entre eles? Letra A. Os partidos do Império sempre tiveram plataformas políticas definidas? Eles tinham um pensamento, tinham uma organização política definida? Letra B. As divergências entre as classes da sociedade brasileira estavam representadas nos programas partidários? Existiam programas partidários? Existia uma organização política partidária desses partidos? Então, a gente vai refletindo sobre isso. Letra C. Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre os liberais e conservadores. Ou seja, era apenas uma denominação, onde, na verdade, esses grupos políticos, eles estavam voltados a atender simplesmente o quê? Aos seus interesses. Certo? Então, não vou nem me estender às demais questões, porque as demais questões, elas também são falsas. Ok? Não caracterizam, de forma bem nítida e definida, os interesses ou o que eram esses grupos políticos partidários. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em ler e reler a questão, quando vocês estiverem assistindo a videoaula, vocês dão uma pausa, né? Dá uma observadazinha melhor na questão, que vai ajudar vocês a compreender. Tá bom? Você já conhece, o nosso estilo aí de prova, basicamente, é esse, né? Em sua maioria de questões objetivas, é basicamente isso. Vamos lá. O período monárquico no Brasil costuma ser dividido em três momentos distintos. O primeiro reinado, de 1822 a 1831. O período regencial, de 1831 a 1840. Segundo reinado, de 1840 a 1889. Sobre as principais questões que marcaram esses momentos, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, é para assinalar a alternativa incorreta. De acordo com esta ordem, primeiro reinado, regência e segundo reinado. Qual os fatos estão na ordem incorreta? Se é para marcar incorreta, nós vamos identificar o quê? Os fatos que não correspondem a cada um desse período. A resposta já está aqui, letra A. Mas vamos reforçar. A guerra do Paraguai marcou o primeiro reinado, verdadeiro ou falso? Aí já mata a charada. Falso, porque a guerra do Paraguai, ela ocorreu durante o segundo reinado. Né? Durante o segundo reinado. E foi grande responsável pelo enfraquecimento do poder de Dom Pedro I. Não! Quem governava era quem durante o segundo reinado? Dom Pedro II. Resultando na independência do Brasil. Não, de forma alguma. O Brasil já estava independente há muito tempo. Né? Então, a incorreta, leiam. Vocês... Eu observo que na maioria das vezes, nas atividades, nas provas, né? Vocês sempre se equivocam quando colocam... Que estão habituados a marcar a correta. Quando a gente coloca o inverso, vocês se atrapalham. Certo? Então, várias vezes aí já aconteceu isso e vocês erraram. Né? Só por uma questão de leitura. Não é que vocês não saibam. É por uma questão de leitura da questão. E a questão está fácil. Bem objetiva. Bem simples. Né? Aí, vamos... Só para reforçar rapidamente. Vamos escolher uma alternativa aqui. Qualquer uma. A primeira Constituição brasileira foi autorgada em 1824 por Dom Pedro I. Seria verdadeiro? Verdadeiro. Né? Por quê? A primeira Constituição brasileira em 1824 foi durante o período do primeiro reinado no governo de Dom Pedro II. Dom Pedro I. Perdão. A primeira etapa da monarquia brasileira teve dificuldade de se consolidar. O primeiro reinado foi curto e marcado por tumultos e conflitos entre Dom Pedro, que era português, e os brasileiros. Sim. Né? Verdadeiro. Né? Teve dificuldade, sim. Porque teve a questão da consolidação. Aqueles grupos que eram favoráveis e outros eram contra o Brasil tornassem independente. O primeiro período foi curto? Sim. Olha só. É só vocês olharem os períodos. Um período curto, de 1922 a 1931, né? Um pouco menos de aproximadamente nove anos e alguns meses. Governado por Dom Pedro I, está correto, que era português, sim, que foi um dos motivos a ter as dificuldades da consolidação. Né? A segunda etapa, que também é verdadeira, né? Da história do Brasil monarca, inicia-se em 1831, perfeito? Que é o período, o quê? Regencial. Com a renúncia de Dom Pedro, em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas cinco anos de idade. É verdadeiro. Né? Então, esse momento aqui marca o quê? O período das regências. E o terceiro e último momento, que é o quê? A monarquia do Brasil inicia-se com o reinado Dom Pedro II, né? Período marcado pela centralização do poder de um lado e pelas disputas políticas partidárias do outro, entre liberais e conservadores do outro. Verdadeiro. Centralização do poder de Dom Pedro II, né? E as disputas de interesses políticos, entre liberais e conservadores. Por isso, esse período aqui era chamado também de... Do parlamentarismo às aversas. Por quê? O papel do parlamento era o quê? Controlar o poder do imperador. Fazendo com que ele não usasse do poder de forma centralizada. Mas ocorreu exatamente o contrário. Em virtude do não equilíbrio entre liberais e conservadores, que viviam disputando entre si o poder no parlamento, Dom Pedro II buscava o quê? Fazer essa conciliação entre liberais e conservadores, cedendo ao mesmo tempo aos interesses de um e de outro e, em troca disso, se beneficiando. Então, ele passava o quê? A governar de forma centralizada. Então, né? A letra E também, ela é verdadeira. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questão 5. Observe aí. Eu não estou pegando leve com vocês, não, viu? São questões aí, questões um pouquinho lá em cima. Olha só. Questão de Enem, ensino médio. Para vocês perceberem que vocês são capazes também. Olha só. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do Imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos, que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas. Coloquei até em destaque. Vocês leiam, né? Busquem, pesquise aí no livrinho de vocês, nas aulas anteriores, que nós já falamos, o que foi o momento da noite das garrafadas. Durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas pelas janelas. Está aí a denominação Noite das Garrafadas. Aqui está a referência, está no livro, na obra do autor Ronaldo Vainfas, Dicionário do Brasil Imperial. E a Noite das Garrafadas, pessoal, só para fazer um breve apanhado, foi um movimento de grande satisfação popular, principalmente dos brasileiros, que viu de forma negativa a imagem de Dom Pedro I, apesar de ele ter sido quem proclamou a independência do Brasil oficialmente, naquele momento, mas ele não era bem visto pelos brasileiros, porque ele ainda era herdeiro do trono português. Em virtude das questões políticas, econômicas, sociais que o Brasil sofria na época, a figura política de Dom Pedro I estava extremamente desgastada, né? Não era bem visto e bem aceito pela população brasileira, pela maioria, na verdade. E aí diz, os anos finais do primeiro reinado, que se dá entre 1822 e 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Entenda aqui, aumento de tensão, quer dizer o quê? Aumento de conflitos, né? De dificuldades, de problemas. Então, nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais, ou seja, quando Dom Pedro I foi a Minas Gerais fazer uma visita naquela província e tal, e quando retornava para o Rio de Janeiro, teve um momento, teve aqueles que prepararam uma boa recepção e teve aqueles que se revoltaram, né? Essa revolta ficou conhecida como noite das garrafadas. Então, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela o quê? O que é que revela? O que é que esse momento representou aí a respeito acerca da figura de Dom Pedro I, né? Estímulo ao racismo? Falso. Apoio ao xenofobismo? Apoio ao xenofobismo ou xenofobia é o mesmo que apoio ao estrangeiro. Ou seja, eles apoiavam que Dom Pedro I fosse português e não brasileiro? Não. Críticas ao federalismo? Também não. O federalismo é aquele sistema em que as províncias, elas deveriam ser independentes, o que na verdade não era, né? Era o contrário. O governo, a coroa brasileira tinha o controle central das províncias. Repúdio ao republicanismo? Não. Não fala nada de república, né? Não se discuta a questão. É sim o quê? Questionamentos ao autoritarismo. Autoritarismo de quem? De Dom Pedro I. Porque uma das medidas, uma das satisfações políticas, sociais, acerca de Dom Pedro I era a forma como ele governou de forma autoritária. E aí, esse autoritarismo de Dom Pedro I está reforçado no chamado poder moderador. Lembra do poder moderador? Olha só, o poder moderador, ou chamado quarto poder, né? Que estava na Constituição de 1824, era o que garantia esse autoritarismo político. E, inclusive, esta é uma das principais características que vai levar a uma série de insatisfações políticas, né? E sociais dentro do Brasil daquela época. Ok? Respondido aí a essa questãozinha. Vamos à quinta, à sexta questão. Vamos andando, andando aqui. Sobre o período regencial de 1831 a 1840, foi marcada por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil, né? Que são as chamadas revoltas regenciais. Vocês lembram? Nós já falamos a respeito delas. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Ou seja, qual dessas revoltas, elas estão fora do contexto? Se nós estamos falando do período regencial, logicamente, nós vamos identificar quais são elas. Balaiado ocorreu no Maranhão? Verdadeiro? Verdadeiro. Sabinado ocorreu na Bahia? Verdadeiro. E Confidência Mineira em Minas Gerais? Falso, né? E Confidência Mineira ocorre o quê? Em 1789. Né? E... Perdão, 1792. É 1789 e termina em 1892. Né? Então, com a morte de Tiradentes. Ok? Então, está fora de contexto, porque essa aqui ainda foi o quê? Durante o período colonial. E aqui nós estamos falando do período regencial. Farroupilha que ocorre no sul do país. Verdadeiro. Então, a incorreta ou a falsa é a letra C. Beleza? Essa é a moleza, né? Vocês tirariam de letra essa questão. Vamos à próxima. Explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Ou seja, nós temos a caracterização deste movimento. Na província do Grão-Pará, nós estamos falando aí do período regencial. que uniu as diferentes camadas, camadas inferiores, ou seja, as camadas pobres de um modo geral e que ocuparam o poder. Sim, temporariamente, eles conseguiram implantar um governo na província do Grão-Pará. Mesmo que o governo regencial da época conseguiu derrubar os revoltosos. Ao texto pode-se associar o quê? Qual é desses movimentos que o texto se refere? Logicamente, né? Letra A, regência, o período da regência e a cabanagem. Que são os dois. O período foi de 1831 a 1840, o período em que este aconteceu, né? Em que o governo, o Brasil estava governado pelos regentes. E o movimento ao qual se refere, ocorrido na região do Grão-Pará, foi a cabanagem. Primeiro reinado, não. Revolução Praieira, segundo reinado, Farroupilha, também não. Período Joanino e Sabinado, também não. Então, todos esses aqui estão fora de contexto, certo? O que se refere a esta característica é justamente a regência, o período regencial, que é o período em que ocorre a revolta da cabanagem na província do Grão-Pará, de maneira mais específica. Aí vocês deem uma reforçada, deem uma lida aí. O que foi esse movimento da cabanagem, né? Vocês já devem conhecer, mas nunca é demais. Essa é um pouquinho maior, vamos lá. Sobre o segundo reinado brasileiro, agora sim, nós vamos identificar o que é correto. Ou seja, vamos ver o que está certo e o que está errado, né? Vamos separar um do outro. A lei de terras de 1850, proposta por Dom Pedro II, garantiu uma melhor distribuição das terras no território nacional, demonstrando o caráter democrático e popular das ações do imperador cidadão. Olha só. Ou seja, ele quis fazer uma distribuição de terra, quis fazer uma reforma agrária. Ele até quis, mas não deu certo. Por quê? Porque as elites latifundiárias não aceitaram, né? Então, isso é verdadeiro ou falso? Aconteceu? Aconteceu. Mas deu certo? Não deu. Então, falso. Não é isso? Vamos marcar como é ele, de errado. Depois ver o que é certo. O café consolida-se como o principal produto nacional de exportação e contribui para a maior estabilidade da economia brasileira em relação às primeiras décadas do século XIX. Ou seja, foi durante o Império Brasileiro, o Segundo Império Brasileiro, o Segundo Reinado, que o café se consolida como o principal produto? Sim. Que nas primeiras décadas do século XX, ainda o café estava sendo introduzido no Brasil. Então, não se tinha preocupação para cultivar o café em grande escala. Então, o café só se consolida como o principal produto econômico durante o Segundo Reinado. Isso é verdadeiro? Verdadeiro, né? Então, isso aqui está correto. Beleza? Do ponto de vista político, os partidos, liberal e conservador, disputaram o poder durante todo o Segundo Reinado, por possuírem princípios e ações completamente opostas? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Errado. Olha só, eles tinham ações, princípios e ações completamente opostas? Não, de forma alguma. Eles queriam o quê? Era controlar o poder, defender os seus interesses. É tanto que a política utilizada por Dom Pedro II durante o seu governo é o chamado o quê? Política de conciliação. Então, se é uma chamada política de conciliação, é o quê? Que Dom Pedro vai tentar o quê? Conciliar os interesses, né? Tanto de liberais e de conservadores para poder governar. Certo? Então, essa alternativa, ela está errada. Quatro, o surto industrial, entenda que como surto industrial aqui, principalmente o quê? O processo de modernização, de desenvolvimento do Brasil, principalmente voltado para as ferrovias. Qual o objetivo da construção de estradas de ferro, a implantação de trens, né? Principalmente ligando o interior do oeste paulista, da região das Minas Gerais, aos portos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com o objetivo que descoar os produtos, principalmente o café que era produzido naquela época. Certo? Então, e as primeiras pequenas, digamos assim, manufaturas que foram instaladas no Brasil, estavam voltadas mais para o beneficiamento de produtos agrícolas para o consumo interno. Então, esse surto industrial aqui está entre aspas, inclusive, porque não é um processo avançado de industrialização, né? Como já ocorria na Europa, como ocorreu inicialmente na Inglaterra, enfim. Até porque a industrialização no Brasil, aqui do século XIX, é muito tímido, muito lento. Só vai se consolidar mesmo o processo de industrialização a partir da década de 20, a década de 30, já do século XX. Então, já é muito depois do período do qual estamos nos referindo aqui. Certo? Então, esteve relacionado ao aumento das tarifas sobre os produtos importados e teve na figura Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, um dos seus principais ícones. Então, esse surto industrial, ele está diretamente ligado ao Barão de Mauá? Sim, porque o Barão de Mauá foi um grande investidor, inclusive, até mesmo amigo pessoal. Vocês observam que tem até um tópico aí do livro, no conteúdo de vocês, que trata a respeito disso. Inclusive, as primeiras ferrovias trazidas para o Brasil foi por esse empresário, pelo Barão de Mauá, um rico fazendeiro, que, utilizando-se do dinheiro que tinha, passou a investir em vários outros setores. E aí faz lembrar aquela questão, que as riquezas produzidas pelo café não foram investidas apenas na agricultura, apenas no café, foram investidas em outros setores também da economia. Então, o próprio Barão de Mauá investiu na construção de ferrovias, na construção de portos, até mesmo o Barão de Mauá, ele tornou-se até mesmo banqueiro, dono de banco aqui no Brasil daquela época. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Na política externa, o Brasil esteve envolvido em conflitos militares. Política externa envolvida em conflitos militares. Falando de conflitos militares, nós lembramos o quê? Na região do Rio do Prata, contra o Oribes, no Uruguai. E Rosas, na Argentina. Posteriormente, contra Aguiere, no Uruguai, que conseguiu depor seus adversários e colocar os seus aliados no poder. Então, lembra-se aqui, a que está se referindo, pessoal, a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, que é de 1864 a 1870. Esses aqui foram os aliados que se uniram para lutar justamente contra o Brasil e também o Paraguai. Então, a quinta alternativa também está correta. Então, o período do Segundo Reinado foi marcado por conflitos militares. Qual o principal conflito militares que se refere aqui, que ocorreu aqui essas alianças? A chamada Guerra do Paraguai. O Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai? Sim, porque tinha o quê? Esse caráter buscava a consolidação do Brasil enquanto um país forte na América do Sul daquela época. E que, por sua vez, o Brasil se envolveu diretamente nesse conflito. Então, a alternativa correta é o quê? Dois, quatro e cinco. Então, temos aqui a resposta letra C. Então, vocês vão observando que as questões, elas vêm assim o quê? Uma relacionada com a outra, interligada com a outra, né? Precisa ter, vocês têm a compreensão. Gente, não precisa decorar, não precisa memorizar, né? Isso aí vem com o tempo. Naturalmente, a gente termina memorizando. Vocês precisam o quê? Compreender, saber localizar os fatos e os acontecimentos de maneira que vocês possam identificar cada um deles. Vamos lá. Dom Pedro II foi governante brasileiro que mais tempo permaneceu no poder, sendo forçado a exilar-se em 1889. Olha só. Em 1889 foi quando a República foi proclamada, né? Por ocasião da proclamação da República. Acerca do seu governo, ou seja, acerca do governo de quem? De Dom Pedro II. Não é acerca da proclamação da República, né? É acerca do seu governo de quem? De Dom Pedro II, né? Todas as alternativas estão corretas. Aí, todas as alternativas estão corretas. Até exceto, quando vocês vão ver, vê exceto, ou seja, quer dizer que entre todas as alternativas, existe uma que está errada, né? Observe isso. Seria a mesma coisa, dizer, marque a alternativa errada, né? Aqui está. Todas estão corretas, exceto, né, uma delas. Ou seja, durante o governo de Dom Pedro II, ele assinou a Lei das Terras, sendo essa uma das primeiras tentativas de regulamentar a propriedade privada no Brasil? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, aquela Lei das Terras de 1850, que seria, a princípio, com o objetivo de fazer uma melhor distribuição de terras para os brasileiros, para a população, e também regulamentar aqueles fazendeiros, proprietários que haviam se apossado, né? Que ocupavam as terras aqui como propriedade. Então, ele passa justamente a regulamentar, a legitimar a posse daquelas terras. Verdadeiro? Verdadeiro. Certo? Letra B. Em seu governo, a Guerra da Cisplatina contribuiu para o desgaste de sua imagem. Teve como desfecho a independência do Paraguai. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Guerra da Cisplatina foi a guerra o quê? Que contribuiu, fez com que o Brasil perdesse aquele território, mais ao sul do Brasil, dando origem ao Uruguai. Ok? Então, perdão, pessoal. Voltando aqui. A Guerra da Cisplatina ocorreu ainda durante o primeiro reinado. Perdão, perdão. É falso. Letra C. Visando proteger o mercado interno, foi declarada a tarifa Alves Branco, que elevava o tributo sobre os produtos importados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, por quê? Essa tarifa Alves Branco, com o objetivo o quê? De coibir a entrada de produtos estrangeiros. Então, dessa forma, fazia com que a população buscasse consumir mais produtos internos e não produtos externos. E, por último, em seu governo, Dom Pedro II chegou a romper relações diplomáticas com a Inglaterra. A questão chamada questão Christian, que foi a questão militar na região do Rio do Prata, ali na região ao sul do Brasil. Certo? Então, verdadeiro. Então, vocês deem uma olhada aqui que a Guerra da Cisplatina, ela ocorre durante o governo de Dom Pedro I. Certo? Só reforçando, e não Dom Pedro II. Ok? Então, a letra B é a letra que está errada. Então, vamos lá. Nona questão, para a gente finalizar aqui, rapidinho. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos liberais, dos partidos liberais e conservadores, podemos afirmar que sobre esses o parlamentarismo e os partidos liberais e conservadores, o que é correto dizer a respeito disso? Como era que se dava esse parlamentarismo? Ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições. Olha, suprimir, ou seja, acabar com as fraudes no parlamento? Não. Era o que mais existia. Faziam forte oposição ao centralismo imperial? Faziam oposição ao centralismo imperial? Não. Foi um dos períodos em que Dom Pedro, do Império Brasileiro, em que Dom Pedro II governou de forma mais centralizadora. As divergências entre ambos impediram o período de conciliação, gerando acentuada estabilidade no sistema parlamentar? Não, de forma alguma. Até porque esse período, a política adotada pelo Dom Pedro II é chamado de política de conciliação. Então, ele buscava o quê? Dom Pedro II buscava equilibrar os interesses, tanto de um lado como do outro. Organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos liberais e conservadores de composição elitista não, porque não existia essa organização de baixo para cima. Na verdade, estavam todos os grupos ali em pé de igualdade e não existia outra ordem, outra organização. O que existia era basicamente esses dois grupos, partido liberal e partido conservador. Não existia outros grupos políticos, propriamente dito. Liberal e conservador, sem diferenças ideológicas, ou seja, com os mesmos interesses significativos, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada. O parlamentarismo de fachada lembra da questão o que? O parlamentarismo às aversas. Esse parlamentarismo às aversas, certo? Era justamente esse parlamentarismo de fachada, manipulado por quem? pelo imperador. Então, o próprio imperador, ao contrário do parlamentarismo do parlamento controlar o imperador, era exatamente o inverso, o imperador que controlava o parlamento. Então, por isso, chamado de parlamentarismo às aversas. Então, a resposta correta aqui é a letra D. E os partidos tinham sólidas bases populares? Olha, bases populares? Não, os partidos eram, independente de serem liberais ou conservadores, eles eram compostos basicamente pelas elites. E o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o modelo inglês. Não, não tinha nada a ver. Não tinha, basicamente, apesar de ter influência do parlamentarismo inglês, a princípio, lá no início da elaboração da primeira Constituição, mas a forma como se dava era totalmente diferente. Então, a resposta correta é que tanto liberais e conservadores sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulando, manipulado pelo imperador. Ok? Vamos lá, mais uma. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado, né? Qual foi, a que processo estava ligado à imigração no Brasil? Olha só, estava ligado a um processo. Que processo era esse? Ou seja, esse processo, entenda aí como fator, né? Que fator era esse? Então, há uma política oficial deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Vamos entender? Uma política oficial deliberada de povoamento, ou seja, o governo, o governo central, aí, Dom Pedro Segura, o governo, tinha interesse em promover o povoamento do Brasil? sim, né? Desejando o que? Fixar contingentes brancos em áreas estratégicas. Sim, esses contingentes brancos, porque o negro, o mestiço, o mulato, o indígena no Brasil, ele era mal visto, né? Não era interessante para o pensamento da época proporcionar um processo de povoamento baseado nas origens africanas, ou nas origens indígenas, nativas. Eles queriam o que? O governo queria o que? Promover um processo de branqueamento, né? Então, por isso, incentiva também a vinda de imigrantes europeus, principalmente para o Brasil. E também, né? Voltado para atender os proprietários na obtenção de mão de obra. Sim, verdadeiro, porque finalzinho do século XIX, a década de 80 e em diante, 70, 1870, 1870, já a mão de obra, o trabalho inicial no Brasil já estava em declínio, né? Então, já faltava mão de obra nas lavouras, nas fazendas. Então, era preciso o que? Utilizar-se outra maneira de obter mão de obra. E uma dessas maneiras foi justamente permitindo a entrada de imigrantes. Então, a letra A já é a correta. A gente já mata aqui de primeira, certo? As demais estão todas incorretas, porque não fazem parte do, não se refere ao processo de imigração no Brasil. Beleza? E vamos aqui a nossa última questão para encerrarmos essa pequena aula de hoje. Durante o Segundo Reinado Brasileiro, que teve como Imperador Dom Pedro II, as duas principais correntes que contestavam as políticas imperiais e acabaram encabeçando o golpe do 15 de novembro de 1889, acabando assim com o Segundo Reinado, foram. Ou seja, quais foram os grupos, as duas principais correntes, os dois principais grupos que encabeçaram o golpe de 15 de novembro, que pôs fim ao Segundo Reinado. Os anarquistas e os liberais, falso, verdadeiro ou falso? Falso. Os federalistas e nacionalistas, falso. Republicanos e militares, sim, a criação dos clubes republicanos, os defensores, aqueles que defendiam o fim da monarquia, a implantação de um novo modelo de governo, em virtude do próprio desgaste da figura política de Dom Pedro II. Segundo, e desde a década de 70, do século XIX, os republicanos ganharam cada vez mais força. E os militares? Sim, os militares que durante muito tempo apoiaram a implantação da monarquia no Brasil e, principalmente, também apoiaram o governo de Dom Pedro II, ao finalzinho do seu governo, os militares estavam muito insatisfeitos com a política de Dom Pedro II, a forma como ele conduzia e passaram a fazer oposição. Então, os republicanos e os militares foram quem defendiam, passaram a defender o fim da monarquia e a implantação da república. comunistas e integralistas, não, isso aqui já é do século XIX, já é do período republicano. Socialistas e milicianos, também não. Então, a resposta correta, letra C. Ok? Então, pessoal, por hoje, nesse momento aqui, nós encerramos a nossa aula. Tenham bons estudos, façam bons estudos, revisem, releiam direitinho, né? e que vocês possam fazer e desenvolver uma boa avaliação. Ok? Nos nossos próximos plantões, vocês poderão tirar dúvidas, poderão fazer questionamentos e, justamente, a gente poder continuar discutindo, trabalhando os nossos temas. Tá legal? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.